Promessas, caminho do deserto, nos faz o irmão, irmão, irmão Esse é canto mais, esse é canto mais 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 É muito bom Estás aqui, movendo entre nós Te adoro, te adoro Estás aqui, movendo destinos Te adoro, te adoro Estás aqui, movendo milagres Te adoro, te adoro Estás aqui, movendo nossas vidas Te adoro, te adoro 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 Diga. Diga. Diga.